Quem é da área da saúde sabe que a gente leva muitas coisas todos os dias, então vou mostrar tudo o que cabe dentro da minha bolsa da Emporocraft. Ela tem muitos compartimentos, então isso é bem bacana. E nesse primeiro bolso da frente eu gosto sempre de estar guardando a minha carteira com documentos e dinheiro, caso eu precise no dia a dia. E também já coloco nela a minha caixinha do óculos, que assim fica mais prático e rápido de mim ter acesso a ela durante a correria do meu dia. Esse segundo compartimento, pra mim, é o meu preferido. Gente, olha quantos bolsos. E eu, como uma boa mulher prevenida, amo levar tudo que eu acho que eu vou precisar no dia, então eu sempre guardo uma caneta, elastiquinho, maquiagem. Também gosto de levar produtos de higiene, como desodorante, creme hidratante. E também gosto de guardar o meu celular nesse mesmo compartimento, porque assim ele fica mais protegido e seguro. E vocês viram que mesmo assim ainda sobrou espaço pra eu guardar mais coisas. Então eu consigo colocar pochete e outros afins também para o dia a dia. O compartimento principal, ele é muito espaçoso, então cabe tudo e mais um pouco que você precisa. Então eu sempre levo meu tablet, teclado, mouse pra fazer alguma anotação. Também gosto de guardar a minha agenda com o meu carimbo. Levo sempre o meu pijama, que também cabe e ainda fica sobrando espaço. E coloco também uma touquinha. Amo fazer combinações com as cores e aqui na Emporo tem muita essa possibilidade. E gente, uma coisa que eu não dispenso é o meu estojo pra guardar os utensílios do dia a dia. Então eu guardo EPI, termômetro e outros afins. E também ele cabe dentro da bolsa de plantão. Então isso é bem bacana pra gente carregar durante o dia a dia. E claro que o mais importante que é o meu esteto e a minha caneca de café, que eu não vivo sem. Ela deixou meu café quentinho. E gente, ainda sobrou espaço pra eu guardar mais coisa caso eu precise. E além de todos esses compartimentos, a gente ainda tem o bolso lateral, que dá pra guardar a garrafinha de água. Porque é um bom plantão, é um plantão hidratado, né moçada? Então já corre pro site pra você também agarrar a sua bolsa de plantão da Emporo Craft. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.